Seguidores que acompanham as redes sociais do Sobralense, bom dia! Estamos na rua Manuel Mendes Correia, no distrito de Aracatiaçu. Estou aqui com alguns trabalhadores, eles estavam prestando serviço para uma empresa inicialmente conhecida por Coenco, depois passou para BR Saneamento, que está fazendo aqui, está realizando o saneamento aqui do Aracatiaçu. E esses trabalhadores, segundo informações, são aproximadamente 70 pais de famílias. E esse pessoal ficou no prejuízo, querem saber cadê o responsável pela empresa, a obra está sem dar andamento. Vou iniciar aqui a nossa conversa com esse cidadão aqui. Como é o seu nome? É, Felipe. Felipe, aí Felipe, relate para a gente o que aconteceu. Após o que aconteceu aqui é que desde o começo a empresa falhava com o salário da gente, e assim, a prefeitura sempre sobre disse o que acontecia aqui. Aí quando atrasava quase um mês, botava a gente para assinar um papel, aí pronto, ficava de centinho. E aí hoje está aí, a prefeitura está sabendo a nossa situação e até agora ninguém teve nenhuma resposta nem da firme nem de prefeitura. O que a prefeitura ainda fez foi vir aqui, pegar os nossos documentos e até agora nada ainda. O nome da empresa? É, BR Saneamento. Começou como coenco, foi? Começou como coenco, isso. Como foi assim, para contratar vocês? Como foi o contato? Foi por currículo, né? A gente, todo mundo colocava algum currículo, então por indicação. São quantos pais de famílias? São em torno de 74. O que aconteceu? Eles abandonaram aqui, desistiram da obra, não pagaram vocês? Isso, eles abandonaram a obra, de uma hora para a outra, não deram... A gente, com um mês e 15 dias de atrasado, não deram mais nenhuma satisfação, foram embora e aí pronto. A gente, todos aqui, todos têm filhos, todos têm uma casa para sustentar, né? A gente dependia desse salário. Aí, assim, está difícil para todo mundo aqui, né, cara? Estão com as mãos atadas, não sabem para quem apelar. É isso mesmo, viu? O pessoal da prefeitura não pode dar uma força, não? Rapaz, era o que a gente... foi atrás, né? Mas até agora, só vieram aqui no dia que a firma foi embora. Vieram aqui, pegaram nossos documentos, os dados e aí... Pois é, prometeram que ia resolver e até agora nada. Quem é o contato com a empresa? Você falava com quem, né? Responsável pela empresa? É... como assim, a... O seu contato com a empresa era com quem? Com o seu Chico. E aí, você procurou ele? O que é que ele fala? Rapaz, ele nem chegou nem a dar satisfação para a gente. Foram tudo embora, tanto ele como a engenheira da nossa cor. Pegaram o beco? É, pegaram o beco. Deixou aqui os pais de família sem recebimento? Isso mesmo. Conversar com esse outro pai de família aqui? Como é o seu nome? Meu nome é Totonho. E aí, Totonho, como é que está a situação, meu irmão? Não está legal, né? Está não, está muito ruim para nós, muito ruim. Trabalharam aqui quanto tempo? Eu trabalhei sete meses, né? Sete meses. Trabalhei na função de servente, né? Na carteira assinada. E me passou para trabalhar em uma área que não era a minha área, né? Que é trabalhar de martelete, né? Aí, eu acho que na minha opinião, tenho duas opiniões, né? Posso estar até errado, né? Porque uma foi porque eu fui pedir minha classificação, ele não gostou. Ou ele me botou para fora por causa disso. Ou ele estava me aguardando até o profissional chegar para depois me botar para fora, para a rua. Você está na mesma situação do companheiro aqui, sem recebimento do seu salário? É, tenho um mês atrasado e uns cinco dias, se eu não me engano. Total dá quanto? Não sei lhe informar, não. E a carteira continua assinada? Não, minha carteira foi dada do baixo, mas só me deram minha carteira e me mandaram para a rua. Dinheiro que é bom ou nada? Nada. Eu tenho uma bebezinha de quatro meses, dependendo desse dinheirinho, né? Porque a gente trabalhava para receber dinheirinho para pagar os prejuízos da gente, né? Que é água, energia, comida, comprar remédia da minha filha, né? Que é o bichinho que nasceu de oito meses, mas já tem quatro meses nascido. Lá em casa, porque eu não trouxe o meu celular, mas eu tirei até uns vídeos sobre a situação lá em casa, né? Eu não escondo, né? Não tenho nada de esconder de ninguém. A gente deve a Deus e aqui embaixo, né? O homem, né? Mas, mas em casa o negócio está ruim, está ruim mesmo. Eu tenho até vergonha de falar isso assim, no modo de... Aqui, entre nós, não tem porque eu já estou mais convivido com eles, né? Mas para eu me sair dizendo na rua, assim, nas casas, eu tenho coragem de dizer não, porque o negócio está ruim para todo mundo. Está ruim. A situação desse cidadão, vamos conversar com esse outro trabalhador. Como é teu nome? Cícero. O que você fazia aqui, Cícero, na obra? Eu era servente e eu trabalhava na área de compactação. Eu, em primeiro lugar, gostaria de deixar bem claro que o nosso objetivo aqui não é prejudicar ninguém, e sim conseguir agilizar o máximo possível um salário que a gente sabe que está atrasado, né? E para isso é necessário a gente citarmos aqui alguns nomes, como essa empresa que, por má administração, ela nos abandonou, né? Quando eu digo má administração, é porque eu já trabalhei em outras empresas e eu nunca vi em uma empresa o encarregado geral carregar ou levar os outros encarregados para beber e deixar os piões aí soltos, ao léu, como se diz, né? E isso. E outro nome que eu quero citar é a Prefeitura de Sobral, porque a Prefeitura de Sobral, vinha várias vezes algumas pessoas que se dizem fiscais e era a pádia da situação, a gente passava para eles e eles nunca conseguiram colocar em ordem ou, pelo menos, colocar em nisso o nosso salário, né? Já aconteceu aí esse fato inesperado de ela irse embora e não deixar na mão. E o nosso objetivo aqui é unicamente esse, não é prejudicar nem a Prefeitura e nem a empresa. Quer dizer, embora humanamente falando, a gente tenha direito disso, né? Mas a gente quer apenas, o nosso salário está atrasado, porque, como já foi dito, todos somos pais de família e somos carentes desse salário. O cheiro da sua fala, repete o teu nome? Cícero. Deixa eu conversar com esse outro cidadão, seu nome, irmão? Meu nome é Carlos. Você fazia o que aqui na empresa? Servente, fazia. Essa obra estava sendo bem feitinha? Tem mais areia e cimento? Ou tem cimento e areia? Como é que estava aí a construção? A nossa parte nós fazíamos direitinho, né? Do jeito que era para ser. E a minha reclamação é de todos, né? Salário atrasado, a nossa família já estava passando fome, porque nós não tem de onde tirar. A nossa renda era essa, né? E saíram e abandonaram nós, deixaram nós aí. Não pagaram o nosso salário. E é isso, né? A gente quer o nosso salário, né? E que a empresa assuma a parte dela, né? São aproximadamente 70 pais de família. São 70 pais de família. Na mesma situação que todos aqui. Sem saber para quem apelar, né? A gente não sabe. A prefeitura já fez reunião com nós, pegou nossos documentos, mas até agora também não resolveu nada. Você sabe que fome não espera, né? E também tem nossas contas de água e energia. A gente tem que pagar. A sua carteira continua assinada? Continua assinada. E o responsável que eu quero ser o Chico, não dá satisfação para a gente, abadulou nós e foi-se embora. E acabou-se. A empresa é de onde? É do Paraíba, João Pessoa, né? Olha aí, a empresa chega aqui e deixa aí os trabalhadores nessa situação. A gente espera que eles se manifestem e digam alguma coisa, paguem o salário de vocês. Essa é a nossa torcida. Pois é, é isso mesmo. Quem mais quer falar aí? Você? Como é o seu nome? Jefferson. E aí, Jefferson? A situação que todos estão passando aqui é atraso. E a gente procura saber deles e nada deles dizer nada. No momento não pôde vir todo mundo, porque muitos moram longe, interiorzinho, como você sabe. E estão sem condições nem para colocar gasolina para vir. Aí a gente tentou trazer mais pessoas, mas infelizmente é isso. E a gente procura saber deles e... Nada. Nada, nada. A gente está de mãos atadas. E dívida. Você sabe que dívida não espera, como o companheiro acabou de dizer. Todo mundo está atrasado, velho. Todo mundo está mesmo assim, como é que a gente diz, perdendo uma noite de sono. Sem... Tem algum vereador, alguma autoridade aqui do distrito que possa dar um auxílio a vocês? Vocês procuraram ele? O compadre Boni é vereador aqui, né? Sim, sim. Ele é vereador aqui. Pode dar um auxílio a vocês não? Vocês não procuraram? Vocês não querem ir atrás? A gente procurou, né? Em termos disso, a gente já procurou. Mas... O que dizem é para a gente esperar, né? Como não espera, né? Como não espera. É isso de tudo, né? Como não espera? É isso de todo, né? Pois é, é isso mesmo. Tem muita gente aqui. Eu moro no interior. A gente nunca recebeu uma contribuição de nada da gasolina sobre isso. Eles pegaram os documentos para isso, de um bocado de gente, para colocar uma gasolina, né? Dar um dinheiro extra para fora. Nunca aconteceu isso. Mas, em termos da empresa, a prefeitura sabia que a empresa não tinha um histórico bom. A empresa não tinha um histórico bom. Quem quiser, está lá no G1, pode ir lá no G1, entrar no G1 e procurar lá que você vai ver. Lamentável, lamentável. Você que está assistindo Sobralense, estamos no Aracatea Sul. Estava sendo realizada aqui uma obra de saneamento. A empresa contratou trabalhadores aqui da região, trabalhadores aqui do distrito, das localidades vizinhas. E, de repente, a empresa some, deixa o pessoal na mão, não dá satisfação. O pessoal quer receber, trabalhou, lógico, e está aí, no prejuízo. Quem pode dar um auxílio? A prefeitura? Aí você vem dizer, não, mas a prefeitura não tem culpa. É a empresa que tem culpa. Mas a prefeitura pode dar um auxílio a esse pessoal. A prefeitura pode resolver esse problema. Aí a empresa chega aqui, deixa esse pessoal na mão, aí fica por isso mesmo? É a pergunta. Quem mais quer falar? Me tá chibata, aproveita o espaço aqui. Quem quer? Já falou? Quem quer mais falar aí? Você quer falar também, meu irmão? Como é seu nome? É, meu. Da prefeitura tem culpa que tem firma aqui perto de Fortaleza, de Sobral. Aí trazer um da onde era, negado? Paraíba. Tanta firma boa aqui, aí trazer da Paraíba. Não sabe nem da onde é. A gente bota na justiça, não sabe nem da onde é. Aí, como é que a prefeitura não tem culpa? Culpa é muita. O prefeito foi o culpado, também foi o prefeito. Por quê? Foi muito. É, macho. Até a época de eleição já tá chegando, né? É, macho. Aí eles procuram uma firma dessa, vai, deixa todo... Não cai para a família que não previsse aqui. Aí como é que isso vai ser agora? A prefeitura tem culpa muito. Porque a prefeitura... Aí quando chega um dia das eleições, é pedindo um voto nas casas dos outros, é... Falando... Falando cada... Pois é, só promessa, promessa e nada. Vou pedir voto na sua casa. Após o pivoto na minha casa, não tem nenhum voto mais não, porque eu não volto mais pra eles não. Ferreira Gomes mais em casa, não tem nenhum. Porque Ferreira Gomes, se falar em casa, tem mais pra eles não. O pessoal tá chateado. A obra aqui, ela... Ela não foi concluída, né? Falta o quê pra terminar aqui o saneamento? É, faltou muito ainda. Essa rua mesmo aqui, tem umas ruas que estão concluídas. O termo de botar o cano na rua, é... O cano de 150 e fazer as caixas na calçada. Aí... E essa daqui foi colocada, mas não, não, não tá concluída ainda, né? É só que tá sendo bem feitinha, tá? Rapaz, eu acho que sim. Mas em termos assim de bem feitinha, feitinha mesmo, não tá não, viu? Tá não, né? Esse buraco ficou aqui na via. E a qualquer momento pode até ocasionar um acidente. Quem não conhece aqui, passa direto, cai nesse buraco. Deus defenda. Fica ferido, enfim. Aqui, pra população de Aracatea Sul, até pra nós mesmos que também somos daqui, né? Aqui pra população de Aracatea Sul, esses trabalhos que a BR Saneamento deixou aqui, que não fizeram o trabalho direito. Aliás, eu digo assim, não é por causa dos meus colegas, que até eu também trabalhei nela, né? Eu digo assim, dos encarregados, né, geral, né? Que deixaram o serviço aberto à obra, um buraco de 5 metros. Eu já trabalhei nesse buraco aqui já, furando ele. E eu sei a profundidade, o perigo que tem aqui dentro. E as pessoas reclamam, a população reclama. E as ruas que tem lá pra ontada de morar, na rua João XXIII, as ruas, é buraco aberto. A dificuldade do veículo passa aí, ó. Pois é, complica, isso aí complica. E lá também, na João XXIII, barros, pedras, de calçamento, tudo no meio da estrada. Ali na João XXIII. E lá moram pessoas idosas, pessoas que precisam de uma necessidade de uma vez, de uma ocasião, de ir no hospital. Não tem como sair às preces por causa que tem pedra no meio, tem barra atrapalhando na frente das casas. E tem razão da população reclamar, porque é um serviço que é dinheiro empregado, mas foi mal investido aqui, né? Até porque, sim, no saneamento de trabalho, e não terminar a obra concluída, como era pra ser, né? Mas nós estamos aqui, estamos aqui atrás dos nossos direitos, não falando mal da firma e nem dos encarregados. Só quero que eles entendam o nosso lado, como nós entendemos deles, né? Só isso. Então, tá aí, essa turma tá na bronca, são aproximadamente 70 pais de família que trabalharam pra essa empresa. BR, é? BR Senhamento. Começou como Coenco, é? Coenco e já mudaram o nome pra BR Senhamento. Começou como? Coenco e agora tá com o nome BR Senhamento. Aí, esse pessoal tá no prejuízo, querem receber seus pagamentos, o pessoal da empresa sumiu, abandonou aqui a obra, a obra tá da forma que você tá vendo aí, e, sobretudo, os pais de família aí, ó. São aproximadamente 70 pessoas, 70. Alô, prefeitura, alô, prefeito Ivo, alô, secretário, e aí, esse pessoal, como é que vocês vão fazer? Vocês não têm culpa, é? A pergunta, mas se põe aí no lugar, se coloque no lugar desse pessoal, o pessoal tem filhos, tem aluguel pra pagar, tem suas mercearias, né, pensão, muitos aí tem pensão pra pagar, não é isso? Se não pagar, os homens vão buscar em casa. Eu devo uma conta de 750 reais esperando pra pagar com o dinheiro dessa firma. Eu pedi até o rapaz que me perdoasse, porque não é porque eu quis, porque se a gente tá trabalhando, a gente pagasse quando é tudo indício direitinho, quando recebe tudo direitinho. A partir daí, quando eu passar a atrasar, aí já tô vendo já um rapaz ali na mercearia ali, eu não posso nem comprar nada, a minha situação em casa tá muito precária, muito. Não só a minha, como a de alguns dos meus companheiros aqui, porque aqui é um lugar bom de morar e não tem emprego pra gente viver a vida da gente, mas bom de morar é, Aracatia Sul. Quando aparece um emprego, acontece isso, né? Quando aparece a gente fica muito feliz, a gente vai trabalhar todos os dias com o aprovorado da gente direitinho, ainda às vezes passa até a aguentar abuso ainda, né, de encarregado, né, mas é assim mesmo. Se não quiser, a gente quiser aguentar abuso dos encarregados, não tem lugar nenhum que a gente possa trabalhar, né, porque em todo canto são assim. Mas dependendo dos abusos, né, que eu falo, né, entre aspas, né, porque tem muita gente que às vezes fala com a gente, já é além do limite. Abuso verbalmente, né, que é falando assim, muito, que possa ofender a gente, né, a família da gente. Eu não tô citando o nome de ninguém, de ninguém daqui, nem da família, nem de encarregado nenhum. Se eu tô apenas falando, o que acontece, se algum deles tiver reconhecimento do que eu tô falando, eles entendem do que eu tô falando. Tá bem que o senhor não paga pensão, o senhor paga pensão? Eu tenho uma filha de quatro meses, como eu falei pro senhor no começo, né, da reportagem que eu falei. Tenho quatro meses, tô junto com a minha mulher ainda, né, tenho minha casinha própria que o meu pai deixou, antes que ele faleceu. E minha preocupação não é com a pensão ainda, né, minha preocupação é manter a minha casa. Comprar minhas comidas, minha obrigação de um pai de família como todos nós somos. Pra isso a empresa tem que pagar, você trabalhou, quer receber. Então tá aí a bronca, quem mais quer falar aí? Vamos lá, vem aqui, irmão. Corte mais aqui. Vamos lá, como é o seu nome? Ivan. E aí, Ivan, a mesma situação do pessoal aí, né? É, exatamente, a situação aqui é a mesma, né? O que a gente quer de fato é o seguinte, quando essa empresa se fechou, foi embora, né? Foi embora, ela foi embora e simplesmente até agora não deu nenhum retorno pra gente, nenhum respaldo, né? Agora, a prefeitura, na semana passada, chamou a gente pra gente assinalar uma declaração, um termo, dela se comprometendo em pagar pelo menos o mês de janeiro pra gente, né? Tudo bem, até aí, tudo bem. Agora a gente tá querendo, o que a gente tá querendo é um retorno da prefeitura, já que ela se comprometeu em pagar o mês de janeiro a gente, porque tá atrasado, o mês de janeiro, né? E o de fevereiro, e os 15 dias de fevereiro, que na verdade a gente quer aqui, é, os nossos direitos, né? Que a gente trabalhou e nós queremos o nosso direito, entendeu? E aí é isso que a gente tá prestando, porque nós somos pai de família, nós trabalhamos, nós suamos, pra suprir as nossas necessidades, e aqui só tem maioria que é pai de família, entendeu? Independente de ser pai de família ou não, nós trabalhamos porque a gente quer o nosso direito, entendeu? Aí ninguém pode ficar aí assim, sem nenhuma resposta, principalmente da prefeitura, porque a empresa simplesmente foi embora, mas a prefeitura tem que dar algum respaldo a gente, que ela contratou, ela contratou a empresa, então de uma certa forma ela tem, é responsável, entendeu? A gente quer um respaldo da prefeitura, entendeu? Tá bom, irmão. Quer falar mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Então tá aí o relato desse pessoal, são 70 pais de família, trabalharam aqui na empresa, que estavam construindo aqui o saneamento, a BR Saneamento, e essa empresa não deu satisfação, abandonou aqui a obra, o pessoal quer saber o que aconteceu, querem receber os seus pagamentos, e tá aí no prejuízo. O espaço do Sobralense está aberto para a prefeitura, se quiser se manifestar, está aberto também para a empresa BR Saneamentos, ou Conenco Saneamento, se quiser também se manifestar, o nosso espaço aqui está aberto. Um abraço a todos, e a qualquer momento a gente volta a lhe notificar com informações de Sobral ou da Zona Norte. Bom dia.